Ela não arda eu e eu não ardo ela Ela não arda eu e eu não ardo ela E quando eu chegar em casa, ó, fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não rolo em nada E quando eu chegar em casa, na boca da minha mulher Sei que eu não rolo em nada E hoje na hora brinca, quando eu chegar em casa E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Eita negócio, ó, Bruno C.T.A.S. E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, eu vou fazer amor com ela Pra fazer a minha mulher, a boca da minha mulher, sei que eu não vale nada, e hoje me rola briga, quando eu chegar em casa, a boca da minha mulher, sei que eu não vale nada, e hoje me rola briga, quando eu chegar em casa.